Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Tulux e essa é a aula número 5 do nosso curso de História de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre a missão jesuítica do Itatim. Então, para não perder nada, papel e caneta na mão e vamos lá, rumo à aprovação! As ações das missões jesuíticas são extremamente importantes no processo de colonização ibérica de toda a América Platina. E é importante lembrar que a ordem católica Companhia de Jesus surgiu em torno da figura do padre Inácio de Loyola no ano de 1540. E o papel de conquista espiritual assumido pela Companhia de Jesus na América se dá a partir do Conselho de Trento, realizado entre 1543 e 1563 e que objetivamente buscava a catequização dos índios que viviam nessa região e que pretendia transformá-los em homens e mulheres professantes do catolicismo, logicamente associados aos rinos ibéricos de Portugal e Espanha. E essa catequese indígena tinha como instrumentos principais a música, o teatro, as oficinas, e tinha como pano de fundo a contra-reforma católica. A missão jesuítica do Itatim, ou redução jesuítica do Itatim, ou ainda, missiones de Nossa Senhora de la Fé e missiones de Santo Inácio, foi ou foram fundadas no ano de 1631 em um território que, segundo o padre espanhol Diego Ferreira, escrito em 1633, descreve essa região como os seguintes limites. No oriente havia uma cordilheira, que era a Serra de Maracajú. No poente estava o rio Paraguai. Ao norte ficava o rio Botetei, atual rio Miranda. E ao sul, os povos que viviam associados à cidade de Assunção, provavelmente o rio Apa. Essa missão jesuítica espanhola estava totalmente inserida no atual estado de Mato Grosso do Sul, e era vizinha à cidade espanhola de Santiago de Xerês. O Itatim ficava a cerca de 100 léguas da cidade de Assunção, que era a sede administrativa de todo esse território na época. E também foi fundada por padres jesuítas que saíram de Ciudad Real del Guairá, que era uma missão jesuítica espanhola que estava no atual estado do Paraná. E Itatim, na língua Guarani, quer dizer pedra branca, ou ainda pedra com várias pontas, segundo algumas outras interpretações. Essa região apresentava como maiores riquezas o gado que vivia livremente e que havia sido solto pelos jesuítas paraguais, a floresta de erva mate nativa, que era muito apreciada pelos índios como uma bebida, uma infusão, muito apreciada pelos moradores de Assunção e Buenos Aires, e também como recrutamento de mão de obra, que nessa época escasseava na cidade de Assunção. Logo, esses índios aldeados serviriam como força de trabalho em Assunção, mas não como escravos, e sim em uma outra relação de trabalho, o compadrio ou cunhadismo, ou ainda, como os índios se referiam, Tovayá, que era o nome dado pelos indígenas a essa relação de trabalho. Já que quando os espanhóis fundaram a Assunção, no ano de 1537, tomaram as índias como suas esposas, o que gerou essa relação de parentesco, de cunhadismo, compadrio ou Tovayá. O Itatim era formado por reduções de índios, sendo que a maior parte dos indígenas eram da nação Guarani, mas também existiam indígenas de outras nações, como os Guatós, os Guanás, os Zimbaiá e os Gualachos, que era a forma como os jesuítas se referiam a todos os índios falantes do tronco linguístico Aruaque. E aos índios reduzidos no Itatim, era dado o nome de Itatines, e que totalizavam cerca de 11 grupos indígenas, 13 povoados e 33 caciques, que eram as lideranças indígenas mesmo nos grupos já reduzidos. A organização arquitetônica da missão jesuítica do Itatim era muito similar ou idêntica às demais missões jesuíticas espanholas no território da América Latina, onde tudo girava em torno de uma praça central, e era nessa praça central que estava localizada a Igreja Matriz, a principal construção desse aldeamento. E os principais missionários e sacerdotes que atuaram na missão jesuítica do Itatim foi o padre Diego Ferrer, que eu já citei anteriormente na descrição do território Itatim, e o padre Antônio Ruiz de Montoya, que era o sacerdote superior de todas as missões do Paraguai. E no Itatim, haviam escolas, bibliotecas, oficinas, todas elas voltadas para a catequese indígena, que tinha como objetivo principal transformar esses índios em cristãos obedientes às ordens coloniais. Porém, o Itatim não passou ileso pelas ações bandeirantes, vistos pelos jesuítas como os dragões devoradores da terra. O paulista Antônio Raposo Tavares foi autor de inúmeros ataques e uma grande destruição à missão do Itatim entre os anos de 1647 e 1648, sendo a missão do Itatim alvo de outras ações bandeirantes em outros momentos. Até onde se sabe, o Itatim manteve suas ações ativas até o ano de 1659, quando, a partir dessa data, diminuíram consideravelmente as ações jesuíticas nesse território, até a sua completa expulsão, iniciada a partir de meados do século XVIII sob as ordens do Marquês de Pombal, secretário de Estado do Rei Português, Dom José I. Essa foi a quinta aula do nosso curso de História de Mato Grosso do Sul. Eu espero que você tenha gostado desse tema, já que a missão jesuítica do Itatim é extremamente importante para reconhecer os aspectos ligados à ocupação do território e ao próprio reconhecimento da região, já que uma das tarefas dos jesuítas era descrever as condições em que esses índios se encontravam, tanto no território como com relação à sua cultura, sua organização social e sua economia. E se você está gostando das aulas do curso de História de Mato Grosso do Sul, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo com os amigos e deixar o seu comentário, a sua impressão sobre esse conteúdo e sobre a forma como ele está sendo apresentado. E tudo isso é muito importante e para mim serve como um termômetro para eu entender como está sendo a recepção desse conteúdo até você que está se preparando para o passe, para o vestibular, para um concurso público. Então é isso aí, gente. Eu agradeço se você ficou até o final do vídeo. Aguardo vocês na próxima aula do nosso curso de História de Mato Grosso do Sul. Isso aí, gente. Valeu e tchau, tchau!